Quem Chega na Praça Cairo É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender, acarajé É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender Lá na rampa do mercado, saveirinho abarrotado, muitos frutos e bom bocado, tudo bom pra se comer É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender, acarajé É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender Salve a cor e o sabor da Bahia Quem Chega na Praça Cairo Quem Chega na Praça Cairo e olha pra cima, o que é que vê Vê o elevador Lacerda, que vive a subir e a descer É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender, acarajé É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender Lá na rampa do mercado, saveirinho abarrotado, muitos frutos e bom bocado, tudo bom pra se comer É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender, acarajé É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender, acarajé É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender, acarajé É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender Bahia de São Salvador e do nosso senhor do bom tempo É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender É um retrato fiel da Bahia, baiana vendendo, alegria, coisinha gostosa de vender